Meio inteiro, meio inteiro, meio inteiro ambiente. Inteiro Ambiente, um bate-papo sustentável com Pedro Junqueira. Olá, iniciamos agora mais um Inteiro Ambiente na nossa rádio participativa. Hoje no programa vamos falar sobre alimentação integral e sustentável. E para falar sobre isso, estou aqui com a técnica em nutrição, Andresa Panissi, que desenvolve um projeto nessa área chamado COSIAR. Seja bem-vindo ao nosso programa, Andresa. Agradeço por ter aceitado o convite e por dividir um pouco desses conhecimentos com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade e a participação. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o conceito de alimentação integral e sustentável. Um dos maiores problemas sociais que nós temos, mundialmente, é a fome e o desperdício de alimentos. Ao mesmo tempo, a saúde acaba sendo afetada, pois existe a dificuldade de adquirir os alimentos adequados para uma alimentação equilibrada. Legal, Andresa. E como a gente pode fazer para evitar o desperdício de alimentos? Para evitar o desperdício, é importante dar preferência aos vegetais, as hortaliças e as frutas da época, ou de produtores locais, manter uma boa higienização e a conservação desses alimentos e preparar eles aproveitando todas as suas partes, como as cascas, os talos e as folhas. E dentro desse processo, qual que é a importância de se consumir os alimentos da época? Além deles serem mais baratos, acabam tendo menos agrotóxicos, o que torna o consumo de uma casca, por exemplo, menos nocivo à saúde. Andresa, e quais os alimentos são mais indicados nessa época do ano que a gente está agora? Nessa época do frio, as abóboras rendem diversas receitas, que nem os caldos, as sopas, podendo utilizar até suas cascas e até mesmo suas sementes torradas por cima de alguma receita. Além dela, em nossa região, temos o privilégio e os benefícios da laranja, que também pode render um bolinho naquele fim de tarde, feito com suas cascas. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o projeto Coziarte. Com quais alimentos você trabalha nele e quais receitas você desenvolve? A Coziarte é uma cozinha caseira e artesanal. Utiliza diversos tipos de alimentos e dentro dela tem o respeito ao alimento, a sua origem e principalmente o seu benefício na saúde. Um dos produtos que eu mais utilizo nas receitas é a biomassa de banana verde, feita de modo artesanal e utilizada em bombons, brigadeiros, bolos e acaba sendo muito procurado por aqueles que se preocupam com a saúde e o bem-estar. Bom, e em relação ao sabor, a biomassa perde alguma coisa ou não? Não, a biomassa é um produto que acaba sendo bem neutro, é como se fosse um creme de leite, só que sem leite e feito da banana. Então ela tem um amido resistente, traz diversos benefícios, principalmente para o intestino, para a corrente sanguínea, para a pessoa que tem diabetes. Ela acaba sendo muito versátil e pode desenvolver muita criatividade na cozinha. Muito interessante. Bom, agora você pode usar essas dicas aí no seu dia a dia e além de ter uma alimentação mais saudável, você acaba ajudando o meio ambiente. Andresa, agradeço a sua participação aqui com a gente e parabenizo pelo projeto desenvolvido por você. Muito obrigada e espero que todos possam utilizar bem os alimentos e o conhecimento também. Para encerrar, vai uma frase do Gandhi. Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Espero por vocês a nossa TV participativa. Até lá! Araraquara 200 anos. Cidade solidária e participativa. Cidade solidária e participativa.